A Ace anunciou novos notebook da linha Swift e Spin, todos com processador Intel Core de 12ª geração e Windows 11. O Ace Swift 3 OLED se destaca por ter uma tela de 14 polegadas e o chip Intel Core H-Series de 12ª geração. E com gráficos Intel Iris Xe, que trabalha em conjunto com SSD, PCL e Agen 4 e até 16 GB de memória RAM DDR5. O modelo possui certificação Intel Evo e a bateria promete oferecer até 10 horas de autonomia. Já com uma carga de 30 minutos a marca promete render mais 4 horas de duração. Além disso o dispositivo vem com Wi-Fi 6E e webcam Full HD. Já o Ace Spin 5 é um notebook conversível leve com a tela sensível ao toque de 14 polegadas. O novo modelo vem com Intel Core i7 de 12ª geração e gráficos Intel Iris Xe. Além de 16 GB de memória RAM DDR5 e SSD PCL e Agen 4 de 1 TB. Por fim temos também o conversível Ace Spin 3. O notebook mantém a tela Full HD de 14 polegadas sensível ao toque e ela vem ainda com a caneta Ace Active Stylus, acoplável para desenhar e escrever em movimento. O chip mantém um Intel Core de 12ª geração com gráficos Intel Iris Xe e SSD PCL e Agen 4. A fabricante ainda promete 4 horas de uso com 30 minutos de carregamento, Wi-Fi 6, duas portas USB tipo C com Thunderbolt 4. Segundo a Ace Swift 3 OLED estará disponível pelo preço sugerido de 899 dólares, cerca de 4.468 em conversão direta. Já o notebook conversível Ace Spin 5 estará disponível por 1.349 dólares, cerca de 6.700 em conversão direta. Fechando o Spin 3 vai chegar nos Estados Unidos em agosto, enquanto na Europa Oriente Médio e África em junho. O valor sugerido em dólar é de 849 e 4.210 em conversão direta. E não há previsão para a chegada dos produtos no Brasil. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E aí?